De novo no desarme aérea, a sobra do Fábio Silva, o lateral, que saiu lá do lado direito e veio para concluir nesse lance. O primeiro chute a gol e quase, quase o Guaratinguetá saindo na frente, aqui no estádio Dario Rodrigues Leite. Comentarista PFC, conosco para Guaratinguetá e Vila Nova, Sérgio Valentim. O Guaratinguetá invicto na Série B, dois jogos, uma vitória e um empate. E o Vila Nova buscando uma alta afirmação na competição, estreou sendo goleado 4 a 1 para a Portuguesa, mas se recuperou em casa, vencendo o Icasa do Ceará em Goiânia na última semana. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos amigos do PFC. É, o Guarating tem tido um aproveitamento muito bom no início do Campeonato Brasileiro e aqui demonstra sua superioridade, pelo menos no início, já colocando pressão em cima do Vila Nova. Tem esse Lúcio Flávio, um jogador de muita qualidade e o jogo vai ser bom. Tentou o corte aqui pela lateral esquerda, o César Santiago se esforçou todo, colocando essa bola em lateral e arremesso lateral, toma providências, o Dida para fazer a cobrança. Recebe a bola, você ouviu aí. Atentamente o Edson Gaúcho no detalhe, o treinador do Vila Nova. Aqui vem o Guaratinguetá, Renato Peixe lançou para a área. O goleiro Max não cortou a bola, não conseguiu desear a sobra de bola do Fábio Silva. O Guaratinguetá apertando no início da partida, tentando o lançamento lá para a grande área. De um lado para outro, vem para o Renato Peixe, dominando, chamando o César Santiago agora. Armou por pé direito, lançou para a área. E outra vez o corte de cabeça do Júnior Paulista. Sobra do Dida. Busca o lançamento à frente para o Vila Nova. E a falta já assinalada aí para cima do Gustavo. Veja mais uma vez no detalhe como o atacante do Vila Nova chegou. Empurrando o Gustavo, zagueiro do time do Guaratinguetá, que vem outra vez para o ataque. Pela esquerda o trabalho do zagueiro Everton, arrumou para a grande área. E aí acabou escorregando no lance o atacante Tozinho. Tentativa agora foi do Osmar, que recebeu essa bola e teve o seu tornozelo tocado pelo Everton. Este é o Bruno Casarini, um dos artilheiros do Vila Nova. Ao lado do outro companheiro de ataque, o Joãozinho, os dois já marcaram nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Alisson. Armou o cruzamento para a grande área. Por ali, primeiro na antecipação, o Renato Peixe. Bate a bola em cima do Dida. Mas o Bandeira está assinalando, está apontando bola para o Vila Nova. Na liga de fundo, um escanteio. Veja na tentativa do Renato Peixe. A bola bateu no Dida. E ainda de raspão, a perna esquerda do Renato Peixe. A preocupação na área do goleiro Jailson. Olha o cruzamento lá dentro. O desvio foi do Everton. Esse aí é Lúcio Flávio, que vem receber a bola para armar o contra-ataque do time do Guaratinguetá. Já serviu na direita. Passou o César Santiago. Ele tentou um toque de calcanhar para completar a tabela com o Lúcio Flávio. Não deu certa a jogada de ataque outra vez do time do Guaratinguetá. Já vamos nos aproximando dos primeiros cinco minutos. Aqui no estádio, Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. O estádio hoje recebendo o seu torcedor numa noite de festa, como a gente já citou no início da nossa transmissão dos nossos trabalhos. Pelo fato de um placar eletrônico novo estar sendo inaugurado esta noite aqui em Guaratinguetá. E outra vez o Guaratinguetá pressionando. E agora o passe não saiu da maneira que gostaria não. O gol, Eber, facilitando o trabalho da defesa do time do Vila Nova. E aí o Gustavo colocando essa bola para fácil defesa do Max. Brasileirão 2010 assiste a melhor cobertura dos jogos das séries A e B no PFC. A maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Trabalha a bola na metade do campo. Aí o time do Vila Nova. 0x0 aqui em Guaratinguetá, terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que começou na última terça-feira com empate no Canindé. Português e Curitiba 2x2. E o Paranaclube também na terça-feira. Já jogou pela terceira rodada. Fez 3x0 em Curitiba contra o Santo André. E assumiu provisoriamente o time paranaense. A liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 6 pontos ganhos. Troca passes aqui na defesa do time do Guaratinguetá. E esse é o Goéber. Chamando para jogar do Everton. Já fazendo o lançamento. Inverte todo o jogo aqui pela esquerda. Esse é o Gustavo. O zagueiro vai carregando. Se aproxima o Renato Peixe. Artilheiro do Guaratinguetá. Já fez dois gols na estreia aqui contra o Duque de Caxias. Na vitória por 3x1. Aí cai o Alain. Reclama de falta. O árbitro entende como lance normal. A sobra ficou ainda com o Guaratinguetá. Com o Fábio Silva improvisado. Mas o árbitro parou. Primeiro o Alain desabou. E na sequência o Bruno Casarini também caído. Atendido neste momento o Camisa 9. Bruno Casarini, o atacante do Vila Nova. E aí no detalhe o Roberval Davino. Já dirigiu muitas equipes no futebol brasileiro. O treinador do Guaratinguetá. Alagoano de Maceió. Duas vezes campeão brasileiro da Série C. Em 96 e 2005. E aí este é o Edson Gaúcho. Você acompanhou no detalhe aí o técnico do Vila Nova. O Edson Gaúcho que é Gaúcho de Caxias do Sul. E foi campeão da Série B. Comandando o Criciúma de Santa Catarina no ano de 2002. Trabalha a bola no ataque. O time do Guaratinguetá. É aqui pelo lado esquerdo do Conceiça Santiago. A bola bateu no árbitro. Ajudou um pouco o time do Guaratinguetá. Porque essa bola poderia ter saído pela lateral. Torcedor gostou do lance com a participação do árbitro. Esse é o Fábio Silva arriscando para o gol. De fora da área o lateral direito. Progrediu, evoluiu. Veja aí a tentativa na batida em diagonal para o gol. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Zero para o Guaratinguetá. Zero também para o Vila Nova. Vem o Alain para buscar essa bola. Trabalha pela lateral direita. A garça do Vale, o tricolor do Vale do Paraíba. O time do Guaratinguetá. Esse aí é o Everton. Recuando a bola para o zagueiro Júlio César. Chama para a jogada completando os passes entre os zagueiros. O Gustavo Bastos aqui que já soltou a bola para o César Santiago. Recebeu, tentou o lançamento, buscou o Tozin. Armou para o Renato Peixe. Uma bomba no travessão. De fora da área, Renato Peixe. Uma das principais armas do Guaratinguetá. É pelo lado esquerdo. E o Renato Peixe agora quase faz um golaço. Acertou o travessão. Em grande fase, o lateral esquerdo do Guaratinguetá. Já fez dois gols na estreia. É o artilheiro do time com dois gols na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora assustou o goleiro Max do Vila Nova. Com menos de dez minutos, Sérgio Valentim já a primeira bola na trave. E com o Renato Peixe. E um pouquinho mais baixa, Vinícius. O goleiro não tinha nenhuma possibilidade de defesa. O Guará vem jogando e às vezes abusa um pouquinho das bolas longas. É necessário que eles aproximem um pouco mais para que dê qualidade no toque do Guará. E eles possam chegar um pouco mais lento, mas com mais qualidade. Nós estamos aí vendo mais uma vez a tentativa que ficou na trave no chute do Renato Peixe. Dois gols no campeonato. O Guaratinguetá já fez quatro gols nos dois primeiros jogos. Ele fez 50% dos gols. Por esse ângulo aí, veja que o Max, um pouco adiantado, já estava batido o goleiro. E a bola acabou tocando no travessão por capricho. Não acabou entrando os outros dois gols do Guaratinguetá no campeonato. Foram marcados pelo Leandro e pelo Lúcio Flávio. É defesa do Vila Nova rebatendo essa bola lá com o zagueiro Regis. Já recupera-se o time do Guaratinguetá. A sobra é do Osmar nesse lance para o Vila Nova. O Vila Nova que este ano no campeonato goiano acabou sendo eliminado nas semifinais. Chegou até as semifinais do campeonato goiano. E aí perdeu os seus dois jogos para o Santa Helena. Que fez a decisão contra o Atlético Goianiense. O Atlético ficando com o título. O Atlético Goianiense que subiu do ano passado para esse ano para a primeira divisão do campeonato brasileiro. Esse é o Osmar. Trabalha a bola o time goiano. Vem o Vila Nova. Dida. Aí chama para o jogo o Claudinho Baiano. Já girou. Se movimenta. Tenta o lance. O Alain escorregou. O Claudinho achou o Osmar ali pela linha de fundo. Tentou o cruzamento. Bateu a bola no César Santiago. E acabou desviando também no Osmar. Que errou. O passo acabou errando o chute. É apenas tiro de meta aqui para o goleiro Jailson do Guaratinguetá fazer a reposição. Quatro pontos no campeonato tem o Guaratinguetá. Perdeu seu 100% de aproveitamento ao empatar o jogo contra o Sport no Recife na Ilha do Retiro. Na última semana o Sport empatou o jogo no finalzinho. Um a um. Quebrando a campanha de 100% de aproveitamento do Guaratinguetá. Que é o sexto colocado no momento. Aí a apreensão do Robert Valdavino. O técnico do time do Guaratinguetá. Outro detalhe que nos chama muito a atenção com relação ao técnico Robert Valdavino. É que ele foi campeão goiano em 93. Dirigindo hoje o seu adversário. Vila Nova. Passou pelo futebol goiano. Aliás dirigindo os dois times principais. Do centro-oeste brasileiro. Tanto Vila Nova como também o Goiás. O Robert Valdavino. Campeão brasileiro da série 196 e 2005. Trabalhando a bola com o Goiás. E o time do Guaratinguetá. Todo de branco. Puxando o lançamento. Lúcio Flávio encosta. César Santiago não conseguiu dominar essa bola. Sobra. Pro Vila Nova. Aqui atrás é com Osmar. Sai jogando com o Joãozinho. Recuando para o zagueiro Regis. Chega o Marques Ferraz. E a bola é devolvida lá pelo lado esquerdo. Regis e Alisson. O Vila Nova que ainda sente o desfalque do seu principal. Um dos seus principais jogadores para esta série B. Que é o atacante Rony. Mas chega aqui com perigo. Bruno Casarini foi lançado. E primeiro Jailson. Goleiro para fazer a defesa. O Rony é aquele atacante. Que também rodou já o futebol brasileiro. Com passagens pelo Fluminense e pelo Cruzeiro. É jogador do Vila Nova. Entregue ao departamento médico do time. Ainda não ganhou autorização. Sinal verde. Para estrear nesta série B do Campeonato Brasileiro. Alain dominando. O Guaratinguetá chegando de novo. 0 a 0. O passe para o Lúcio Flávio. Arrumou. Tentou aplicar a finta. No primeiro lance ele saiu-se bem. Depois perdeu. O César Santiago na tentativa de encontrar o Tozinho lá dentro da grande área. Volta Tozinho para o Renato Peixe. Antes o Dida esticando a perna. Abrindo os braços. Reclamando com seus companheiros. Tentando colocar a casa em ordem aqui. Escanteio contra o Vila Nova. É para o Guaratinguetá fazer a cobrança. Já vamos para 15 minutos do primeiro tempo. Continua 0 a 0 aqui no Vale do Paraíba na cidade de Guaratinguetá. Série B do Campeonato Brasileiro. Que você acompanha ao vivo com exclusividade no PFC. Lúcio Flávio para o Renato Peixe. Arrumou para a área. Rebate a defesa do Vila Nova. Lúcio Flávio na sobra. No canto. Na trave de novo. Impressionante. Lúcio Flávio agora no camisa 10. Praticamente da mesma posição geográfica. Da outra bala batida pelo Renato Peixe. Que ficou na trave. Que ficou no travessão. Já criando duas grandes chances reais. Para abrir o placar aqui o time do Guaratinguetá. Duas bolas na trave do goleiro Max. Continua pressionando o Guaratinguetá aqui pela esquerda. Lúcio Flávio. Tentou aplicar a finta. Veja como chegou o Joãozinho travando na bola. Não houve nada. Não houve a falta. Veja mais uma vez. Lúcio Flávio. E a bola explodiu ali na trave esquerda. No cantinho do goleiro Max. Que também Sérgio Valentim se esticou todo. Vamos só. Ver esse lance de ataque aqui para o Guaratinguetá. O Renato Peixe buscando o Alain. E a bola já saiu pela linha de fundo. O Max se esticou todo. Mas de novo. A bola foi para o gol. E se não fosse a trave entraria nesse chute agora do Lúcio Flávio. Esse lado esquerdo. Esse lado canhoto do Guaratinguetá. Tem feito a diferença nesse início da Série B. Não Sérgio? É Vinícius. Mas o goleiro não tinha nenhuma possibilidade de fazer uma defesa. Mesmo porque a bola foi batida meio de curva. Tirando do goleiro a inteligência do atacante do Guará. Fez com que a bola saísse do goleiro. Agora o estranho é que o Guará quando não tem a posse de bola. Ele deixa a defesa do Vila Nova sair jogando. Não aperta. Não faz a pressão. E o ideal seria que ele não permitisse que a defesa do Vila Nova saísse jogando. Para que ele tivesse a oportunidade de roubar essa bola mais no ataque. E aí ficaria mais perto do gol. Continua 0 a 0. Zero o Guaratinguetá. Zero também para o Vila Nova. Renato Peixe. Busca na frente o lançamento com o Tozin de Calcanhar. Arrumou para o Alain. Cortou a defesa. Voltou para o Tozin. Está valendo. Olha a chance. O lançamento para o Renato Peixe. Para trás. E o Max se esticando. E agora ficando com a bola. Sendo muito exigido o goleiro do Vila Nova. Nesse lance ele conseguiu fazer a defesa. A trave não precisou salvar não nessa jogada do Guaratinguetá. O goleiro Max. No contra-ataque chega o Vila. Vem com o Joãozinho ali. Buscando o único jogador na área. Do Vila Nova o Bruno Casarini. Mas muito mais gente de branco lá dentro do time do Guaratinguetá. Recuperando nesse lance com o César Santiago. Sendo lançado aqui pela lateral esquerda. Trabalha a bola com o Goeber. Chama o Renato Peixe para o jogo. Aí tem espaço ainda para caminhar junto ao círculo central. Renato Peixe prefere a ligação com o zagueiro Júlio César. Outra vez o César Santiago arriscou. E pegou muito mal na bola agora. De fora da grande área o César Santiago. Perceba aí que no lance anterior a enfiada de bola do Tozinho foi consciente. Jogou a bola nas costas do Osmar. E a tentativa do Renato Peixe para a defesa do goleiro Max. Vinícius. Enquanto o Guaratinguetá tem a posse de bola. O Vila Nova faz uma linha de 4 e uma linha de 5. E impede ali pelo meio que as jogadas sejam efetuadas. É necessário sim aproveitar esse lado esquerdo do Guará. Que é o lado mais forte do time. Para poder chegar com mais sequência. A frente do gol do Vila Nova. Chegou Vila Nova de novo para o ataque. Buscando a jogada aqui pela direita. É com o Dida. Na marcação feca ali junto com ele o Goeber. Sai recuando. Chamando para a jogada o Claudinho Baiano. Conferindo também junto aos dois treinadores. Aos bancos de reservas. Tanto do Vila Nova como do Guaratinguetá. Com mais detalhes. Mais informações durante a partida aqui no Vale do Paraíba. Em Guaratinguetá. Nossa repórter Laura Fonseca. Boa noite Laura. Boa noite Jorge. Boa noite todo mundo do PFC. Os dois técnicos estão na beira do campo. O Robert Fonseca está um pouco mais agitado. Gritando mais com o seu time. Aquela coisa Sérgio Valentim. Tem a responsabilidade sempre o mandante de construir o resultado. Por isso as vezes se exaltando mais o treinador. Quando o gol não aparece. Quando o time não consegue fazer esse resultado. É normal porque jogando em casa. A necessidade do Guaratinguetá sair para o jogo. E conquistar três pontos é importante. Porque você fora até o empate é razoável. Mas dentro de casa se você quiser se manter ali em cima da tabela. Você tem que procurar um resultado positivo. Por isso essa pressão que a própria torcida. Influi no rendimento da equipe. O jogo parado agora com uma falta. Para cima do Tozinho. O árbitro vai chamar a atenção. Do zagueiro Max Ferraz. Não chega a mostrar o cartão amarelo. Chama a atenção agora do Dida. E tudo isso está valendo. Já bateu a falta o time do Guaratinguetá. Que se movimenta. Lembrando que o camisa cinco do Vila Nova. O zagueiro Regis. Acabou recebendo sim o cartão amarelo. Aqui vem o Guaratinguetá de novo pela direita. Cruzamento para a área Max. Ninguém para conseguir fazer o desvio. O Max na pequena área. Conseguiu fazer mais uma boa intervenção. O goleiro do Vila Nova. Zero a zero. Já passamos dos vinte. Vamos já para vinte e dois minutos. Deste primeiro tempo. Você acompanhando a terceira rodada. Todas as emoções. De Guaratinguetá. Zero. Zero também para o Vila Nova. Pela série B do Campeonato Brasileiro. Vem o Guaratinguetá com Everton. Arrumou para o Fábio Silva. Clareou. E o lateral direito do Guará. Bateu muito mal nesse lance. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. O Edson Gaúcho. Treinador. Do time do Vila Nova. Edson José Valandro. Gaúcho de Caxias do Sul. Edson Gaúcho. Ele já conquistou esta série B em 2002. Tinha outro formato. Não é como a fórmula atual. Turno e retorno. Pontos corridos. Todos contra todos. Os quatro primeiros sobem. Os quatro últimos rebaixados para a série C. Era uma outra fórmula de disputa. Mas mesmo assim conseguiu ser o campeão em 2002. O Edson Gaúcho dirigindo o Criciúma de Santa Catarina. Vem o lançamento agora em direção a grande área do Guaratinguetal Jailson. Para fazer a defesa. Já está jogando rapidamente com as mãos fazendo o lançamento. Chamando para a jogada o Gustavo Bastos. Boa visão de jogo. Renato Peixe que sai da lateral. Vai pela direita. O passe para trás para o Goeber. Arriscou. E a bola passa raspando a trave esquerda do Max. Veja aí o Goeber. Avançou. Calibrou para o pé direito. Arriscou a bola no cantinho. Por essa imagem lateral, por esse ângulo, você vê o aí. E vê mais uma vez como bateu com violência na bola o Goeber. Início. E a defesa do Vila Nova dá total liberdade para os atacantes ou aqueles jogadores que vêm de trás bater em gol. Eles batem bem, mas é necessário que se aproxime um pouco mais para que o chute seja mais certeiro. Quem mora fora do Brasil pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos estaduais. Consulte o site www.pfc.tv Ataca de novo aqui o time do Guaratinguetá. 0 a 0. Alain. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Sai jogando para o Vila Nova o Joãozinho. Todo jogo do Vila Nova fica concentrado por aquela faixa do campo ali pelo lado esquerdo da sua defesa. Encontrando certas dificuldades de encaixar um ataque. Sérgio Valentim, o time do Vila Nova. Joga mais fácil e já chegou com muitos lances perigosos de gols o Guaratinguetá. Mas o Vila Nova não consegue chegar com a mesma eficiência, com o mesmo objetivo para a finalização. Porque mantém uma distância muito grande entre a sua defesa e o seu ataque. Por isso no meio de campo, como está vazio, dificulta. Querem fazer essa jogada de defesa para o ataque. Essa jogada longa. E isso aí facilita porque inclusive na defesa sempre sobra um jogador do Guará. E isso facilita que você tenha cobertura, você desarma com mais facilidade. Sem contar, Vinícius, que até agora a equipe do Vila Nova não teve nenhum lance de perigo aqui contra o gol do Guará. Pode ser justamente nessa tentativa em bola parada numa cobrança de falta. Congestionada a área do Guaratinguetá para fazer a cobrança da falta. Estudida aqui para o Vila Nova. Partiu, pé direito, lançou na segunda trave. Ninguém é para o cabeceio. A bola vai lá do outro lado. No lance anterior, Laura Fonseca. Muita reclamação por parte dos jogadores do Vila Nova. Reclamando e pedindo o cartão amarelo para o jogador do Guaratinguetá. Mas o árbitro acabou não mostrando o cartão, né, Laura? Exatamente. Reclamação em vão aqui em Guaratinguetá. Segue 0 a 0. Você acompanhando as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui pelo PFC. Goeber no desarme. Ergue a cabeça, procura alguém para tocar a bola. Ninguém se desmarcou. Ele soltou no 10 do time. Lúcio Flávio. Pura elevação, passe na ponto. Fábio Silva foi para a linha de fundo. Cruzou, passa por Alain, que não consegue o cabeceio. A sobra da bola fica condida. Recuando para o Max. E aí acaba não acertando da maneira correta na bola. A bola vem despachada aqui pela lateral. Arrebesso já cobrado. Renato Peixe compressa o Guaratinguetá. Buscando o Alain. Tenta se desvencilhar ali do marcador. Solta a bola para o Goeber. Buscou a tabela com o Lúcio Flávio. Cortou a defesa do Vila Nova. Recuperação do César Santiago. Aqui pela esquerda com o Goeber. Entre dois marcadores. Ganha o lance. Para a área. Soltou para o Alain. Cruzou o rasteirinho. A tentativa do Renato Peixe. E a bola tocada para fora outra vez. O Alain fez tudo certinho. Olhou para a área. Tocou a bola para o Renato Peixe. Que estava livre. Veja como chegou livre ali na área. O Renato Peixe para a finalização. Com a perna esquerda. Desperdiçando mais uma grande oportunidade. O time do Guaratinga está perdendo muitos gols no jogo. Sérgio Valentim. Ou é muita confiança. Ou é despreciência. No toque final. No arremate final. Porque tem um volume de jogo superior à equipe do Vila Nova. Já chegou por várias vezes para abrir o marcador. Não conseguiu. E isso aí pode ficar se tornando difícil. Porque vai dando moral à equipe adversária. Eles vão poder crescer em campo. Se o resultado continuar e virar assim 0 a 0. Ainda pressionando o time do Guaratinga. Que pode terminar esta noite na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E mais uma falta. Agora para cima do Lúcio Flávio. O encontro com o Joãozinho. Que deixou a perna direita. Fez a falta. A falta foi batida. O Gustavo Bastos lançando essa bola para a área do Vila Nova. Bem posicionado. Defesa para o corte. Laura Fonseca trabalha o Robert Valdavino. Com uma certa matemática. Para o time terminar esta sexta-feira. E amanhecer amanhã sábado. Na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A matemática é vencer aqui. E torcer contra o Náutico neste momento. E contra o Bahia também, né Laura? Exatamente. Vale lembrar que o Guará na primeira rodada. Venceu o Duque de Caxias por 3 a 1 aqui em Guaratinga.